Salve rapaziada, olha eu aqui, Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre dois extremos do fisiculturismo. Essa daqui, acho que a maioria de vocês já sabe, Vladislava Galaghan, ou Vlad Galaghan, como tá no Instagram dela. Cara, a menina é simplesmente perfeita de linda, muito linda mesmo. Ela ainda já sabe o que é, ela sabe que ela é bonita, ainda vai, joga o cabelo aqui e tal, cria todo esse... E ela realmente viralizou muito, ela parece um desenho animado, cara. Sabe aqueles mangá que você via que tinha um shape, mas o rostinho era de princesa, a própria Chun-Li e tal. Realmente ela viralizou bastante. E eu vou falar um pouco sobre ela e mostrar também a Emily Schubert. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que seria o outro extremo do feminino. As meninas chegam muito hard, muito densas. E falar aí as principais diferenças, o que a gente tem de avaliar, avaliar na parte da feminilidade, isso na competição e tal. Entra um pouco de sensualidade em algumas questões e a gente vai discorrer sobre isso aqui no vídeo. E eu acredito que vocês vão entender bastante as minhas colocações, valeu? Então antes de já começar o vídeo, já gostaria de pedir pra você deixar o like. Isso ajuda demais, cara, o engajamento. Dá um retorno incrível pro nosso trabalho. Então se você puder, 5 segundos ou menos, você já deixa o like aí, valeu? Vem comigo. Galera, parando o vídeo rapidinho aqui, só pra apresentar pra vocês o nosso novo patrocinador, a 1xbet, a casa de apostas que tem cooperação com Barcelona, entre vários outros clubes, pra você que quer fazer aquela fézinha no seu clube de futebol favorito. Então você que quer conhecer a 1xbet, já aproveita, vai lá na descrição, que a gente tá com o link aí e também o cupom e você já chega ganhando. Se você usar o meu cupom e você fizer o depósito de 100 reais, você já ganha mais 100 reais. Se você fizer o depósito de mil reais, você ganha mil reais pra fazer aquela fézinha no seu clube favorito. Galera, e nessa terça-feira, dia 23 do 5, às 19 horas, teremos Atlético Mineiro vs Atlético e às 21h30, Academia Porto Cabelo vs São Paulo. E eu vou fazer minha fézinha no São Paulo. E você, qual você vai fazer? Então, rapaziada, sempre quando a gente fala, principalmente comigo, em qualquer podcast, a galera fala o Itinho gosta das grandonas e pá, 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 e a galera comenta bastante sobre essa questão. E, recentemente, eu acredito que até num podcast... Puta que pariu, a mulher tá no extremo da densidade. Num podcast, eu tava numa discussão com uma pessoa e ela falando sobre ah, porque as meninas que mostram a bunda, ah, porque feminilidade dentro do esporte tem que ser feminina e blá, blá, blá. E, cara, eu falei o bagulho. Tipo, por que que a galera tenta tanto atrair a sexualidade no bagulho do fisiculturismo quando é pra mulher? A mulher tem que ser feminina, bonitinha, tá bem maquiada, tem a vozinha de princesa. E o homem, cara, pode tá do jeito que for, né? Pode ser hétero, pode ser gay, tanto faz, né? O homem mostrando a bunda no fisiculturismo é normal. A mulher mostrando o glúteo no fisiculturismo é a raba, é a bunda. Então, assim, até entre comentaristas eu já ouvi o cara falar que ai, eu não gosto da wellness porque a pose mostra, é uma pose, como é que se fala? Como se fosse uma pose vulgar. Se o seu olho tá olhando com vulgaridade, normal. Eu, como comentarista, eu juro. Não olha, principalmente num palco, né? Você não olha com o mesmo olho pra aquela pose, né? Porque você tá vendo o esporte, é o alto desempenho. Então, tanto essa parte quanto essa aqui, na minha opinião, tem que você levar o seguinte. A Vladislava até que não, ela já bota um post já pra associar a mulher ao treinamento. Você já não encontra postagens de competição, né? Mas se ela resolvesse competir fora da competição, você pode até ir lá e falar cara, ela tá sendo sensual ou não tá sendo sensual. Agora, eu acho que dentro da competição não importa quais são os níveis que a mulher ou o homem pode chegar. Eu acho que a gente tem que desligar a sensualidade. Uma outra coisa, tá aqui o Instagram da atleta. Ela buscou isso pro shape dela e conseguiu com louvor. Ela é realmente muito incrível. A forma como os músculos dela, o formato deles, cara, é muito agradável. Vamos ver como vai ser ela aí nas competições dessa temporada. Eu acredito que pode ser que dê muito bom. Olha o volume de tríceps dela. O que eu admiro dessas categorias é o nível que as mulheres chegam e que boa parte dos homens não chegam, né? Porque levando em consideração o corpo humano, o da mulher é muito menos propício ao acúmulo de massa muscular e muito menos ainda o condicionamento. Para uma mulher chegar nesse nível de condicionamento é realmente bem difícil. Agora eu queria falar um pouco sobre a atleta Vlad. E cara, na boa, ela é realmente incrível. Ela cumpre tudo o que precisa ser daquela ideia do rostinho bonito com a mulher shapeada. Ela não levou o seu shape ao nível de condicionamento que atrapalha o rosto. Eu acho que se ela levar, talvez seja uma ida sem volta, porque a gente sabe que quando o colateral vem, ele vem e o efeito vai, mas o colateral normalmente não vai. Esse é o lado negro e ruim dos hormônios, porque você toma hormônios por anos, você tem um, você constrói um nível de massa muscular e quando você retira os hormônios, 80, 90% ou mais da massa muscular vai embora, porém todos os colaterais ficam. Todos, todos. Não vai ter nada que você vai falar assim, porra, tive o colateral tal, parei com os hormônios e o colateral foi embora. Infelizmente essa é uma realidade. E o que a Vladislava consegue, que poucas outras conseguiram, como é o caso da até Natália Amazunka, é que além de ela manter um rosto muito lindo, realmente, eu acho que não tem homem que olhe para essa mulher e diga que é feia, né? Porque aí, mas pode ser que tenha, né? Tem homem que gosta de cada coisa que a gente não pode nem julgar. Mas o que mais eu acho interessante da Vladislava é isso aqui, ó. A voz dela também é uma voz bem suave. Eu já ouvi algo sobre ela ser natural, eu duvido, eu duvido, mas eu não sei se é, não vi, eu só vi uma thumb, para ser honesto e sincero. Mas quando você vem aqui para a Natália Amazunka, eu sei que a Natália é bem maior. Aí você vê, porque é aquela questão que eu falei para vocês, o uso de hormônios é um bagulho bem injusto e o colateral fica, mas às vezes, às vezes não, em sua totalidade a maior parte dos ganhos vão embora. Mas aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que a Vladislava merece um vídeo especificamente dela, mas eu confesso que quando todo mundo postou no hype isso e aquilo dela, eu olhava o Instagram dela e ainda não via conteúdo para se fazer um vídeo, né, e tal, a não ser que fosse um react só e tal, até curto. Mas falando em esporte, eu não vi, né, que vocês sabem que 90% provavelmente do meu conteúdo é dentro do esporte. Eu não vi um conteúdo para passar dela do esporte. Mas eu acho que, dependendo se ela for competir ou lançar alguma competição, pode ser que a gente faça um vídeo mais sobre competição. Mas, cara, eu confesso para vocês que eu, no lugar dela, eu não me arriscaria fazer um processo de definição extremo. Pode ser que ela adicione muitas paradas e que a questão da desidratação, da perca de gordura no rosto, inclusive, que acontece bastante, faça com que seja um caminho sem volta e esse rosto perfeito que ela tenha, acabe se perdendo. E para o conteúdo dela, eu acho que competir, ó, já tem 984 mil seguidores, né, quase um milhão. Então, eu acho que para o conteúdo dela, tá de bom tamanho o nível do shape dela, se ela melhorar mais ainda, é top, né. Então, é isso aí, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, esmaga, gostei. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. E eu fico por aqui, tamo junto.